Pento de aço é o nome desse menino aí, ó. Ó, 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 olha a mo... Porra! De longe, gente. Ó lá, ó. RL de KM. Meu Deus! Porra! Da família Cajacit, uma coisa que não se vê todo dia. RL de KM, de bike, Zika, vírus e Batista. Meu Deus, onde lá vem tá... Família Cajacit, Nós caminhamos sem... Se inscreva no nosso canal, apenas clique em inscrever-se e ative o sino para receber notificações de novos vídeos. Se gostar do vídeo, deixe seu like. Tamo junto! Meu Deus, ó, começou a sessão de varredeira aqui, ó, gente. Começou a sessão de varredeira. Zika, vírus e Pento de aço agora aí, ó. Meu Deus! Rapaz, meu pai... Meu Deus! Pento de aço é o nome desse menino aí, ó. Eita, desgrama! Rapaz, véi! Tirou o ônibinho. Botou pra dormir. Meu Deus! Ó, 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 olha a motosada, olha a motosada, filho! Quase tão uma motosada de barra. Você não pode mirar, você pega a visão, pô. Porra, gordinho, tá vacilando, né? Você pega a visão, tá ligado? Fica esperto, meu filho. Só que eu vi você, falei, vamos bagunçar um pouquinho pra ele sentir mesmo. Desencar, vírus é o cão. Qual foi, Zika? Vou largar dois pés aqui, dando grau, com descendo a HRL. Desgrama essa, véi? Eu tô com Jesus. Meu Deus! Que bichão capeta, véi. Meu Deus, rola agora, dois pés. Tá lento. Aí, segura aí, véi. Olha a cara dele. Ó pra lá. Pega só a câmera aí. Meu Deus! Ó, Tazika. Tá ventando com a porra. Vou jogar um pé no guidão aí pra ver se sai. Se sai, um pé no guidão. Tá ventando, ela tá parando um pouco, véi. Só bruxo. Lá vem a tropa aí, ó, gente. Um atrás do outro. Eita porra, embolou tudo. Um formiguelo de bike. Meu Deus do céu. Eita porra. Tá desgrama. O que é? De pãe nada. Eita! Sai daí, Zika. Eita porra, véi! Meu Deus do céu! Por amassar minha cabeça. Como é, rapaz, a história? É, é. Esse cara me joga tartaruga. O meu tartaruga é só com o porra. Não aparece, não. Tá vendo? Tá parando. Isso é caso da RL. Meu Deus, esse é psicopata aí, ó. Ah, bionetar, cara, vagabundo! Meu Deus! E aí, bion? Vai, bionetar. Vai, bionetar. Deixa, bionetar. Eu não vim, não, ó. Ah, bionetar. Eita! Vem, bionetar. Vem, bionetar de novo! Ó, 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 ó. Vem, bionetar de novo! Agora é fudão. Sai daí, bionetar. Os caras só me chamam de zica, né? Por que eu tô com o metropal? E agora eu viro. Os pivete se empolgou, velho. O que eu não aburro chegou ali pela cidade de mim? O que você tá de... Peito de aço. Meu Deus! Olha eu passando. Olha eu passando. Olha a baiana. A baiana já era aí, viu, bion? Bota outra. Olha, sai daí, bion. Olha o brinde. Ele tá vindo embalado daí, viu? Vai dar uma varredeira. Meu Deus! De longe, viu, gente? Olha lá, ó. O RLKM. Meu Deus! Urra! Rapaz, velho! Ô, tá! Ô, rapaz! De novo, de novo! Eita, porra! Meu Deus, gente! Tá rolando encontro de bike lá, ó. E a gente dividiu a pista aqui. Que tá rolando um treinozinho de moto também, viu? Tá rolando um treino de moto aqui. Vamos entrevistar. Vamos entrevistar aqui, ó. Batista pai e Batista filho. É! Ó, gordo. Banda. Grau, Rúdi. Meu Deus! Meu Deus! Grau, Rúdi. Ativaram a X3, gente. Tomou o RL aqui. Mete o Dona RL também. Meu Deus do céu. Até mete o Dona RL, Jesus. Alessandro. Meu Deus! Os caras estão inspirados. Porra! Eita! Desgrama! Meu Deus do céu! Gordo! Esse dá pra ver de longe. Dá pra ver de longe, o gordo. Até a netinha do Dona RL hoje, gente. Meu Deus! Ativou. Vem, Alessandro. Talento, Binho. Lá vem a meiota. Meu Deus, gente. Classe, estilo e técnica. É Jeff do Grau. Lá vem um gordo. Gordo dá pra ver de longe, viu, gente. Netinho, Dona RL. Vai chegar, mano. Vai chegar. Ó que vem de lá, ó. Ó que vem de lá, ó. Ó que vem de lá, ó. RL de Caymmi de bike. Exclusividade Família Cardiacit, viu. Meu Deus! Meu Deus do céu! Verdadeira RLzinho de quilômetros. Rapaz, chega assim não, véi. Dá uma buzinada. Meu Deus, véi. Que susto. Dá uma buzinada, meu filho. Ó o lalau aí, ó. O lalau. Parece uma boa. RLzão de XT aí, ó. Meu Deus! Tô no grau. Rapaz. Ó o gordo, gente. Tirou com a parcete o gordo. Ó a bala de gordo. Ó a bala. Porra! Rapaz, esse bicho. Batistinha. Meu Deus! Que ovo! Estourou os ovos. Já derreteu, foi tudo já, né, Bil? É. Vai jogar outro. É, Bil, velho. A gente tem coleção de rabeta. A terceira. Ó o panetinho, gente. Meio roteira. Meu dervo. Tirou onda. Ó a pegada do menino. Ó o gago. Ó a porra, vai estourar. Vai focar a porra do motorzinho. É, a gente ganhou a minha lenha. Meu Deus do céu. Batista RL, gente. Pega lá, ó. Ó da onde ele veio, ó. Fechou a RL. Deu um atrás do outro. Lá vem panda. Gordo. Olha pra lá do gordo, sacana. Pô, é gordo. Rapaz, velho. Gordo meteu, velho. Netinho. Opa, netinho, rapaz. Tá ousado, velho. Mas RL. Alessandro. Alessandro. Meu Deus, gente. Encontro de bruxinhos. Essa aqui na família Calhacite. Jeff do Grau. Subiu, subiu, binho. Na pala. Ó o gordo, ó o gordo. Ó a pala do gordo. Porra é essa, gordo. Rapaz. O gordo tá inspirado hoje, ó, gente. Ó o gordo lá. Não dá pra ver de longe, ó. A família Calhacite é uma coisa que não se vê todo dia. O RL de KM, de bike, Zika, vírus e Batista. Meu Deus do que lá dentro tá... Rapaz, você de novo aqui, rapaz. Você de novo aqui, rapaz. Sai daí, meu filho. Oi? Esse me tá querendo morrer, baticado. Ó o netinho aí. Sai daí, filho. Sai daí, rapaz. Sai daí, meu filho. Ó o gordo. Rapaz, o gordo tá na onda hoje. Rapaz, o gordo tá na onda hoje. Rapaz. Rapaz.